Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho com mais um vídeo de comprinhas e recebidos da Rachel Aquela é a nossa parceria do coração Então, esse mês estamos bem diferenciados Temos algumas classes de roupas, mas temos até calçados exceções Então gente, posso começar pela coisa mais fofa já desde o começo? Não consegui resistir, eu vi de longe Aí eu falei, isso vai ser o foco do meu look do mês Porque caso você não me siga no Instagram Segue aí, Bárbara Lacativa Todo mês eu posto pelo menos dois looks com as coisinhas que eu compro da Rachel E isso tinha que estar nos looks desse mês Sim, é um tênis de pompom Ai gente, é muito fofo, né? E ele é um tênis branco super básico, do jeitinho que tá usando Do jeitinho que eu acho que vai usar muito no verão, porque combina com tudo E ainda tem o charmezinho do pompom Que caso você não goste, depois você pode tirar Não goste não, mas tipo, enjoe Você pode tirar, ele é presinho aqui com um elástico Mas eu achei a coisa mais fofa do mundo Tô doida pra usar E o preço dele eu achei muito legal Foi R$89,90 E ele é bem confortável Surpreendentemente, ele é confortável E lindo e fofo Vai ser a estrela do meu look esse mês Assim como Este vestigino Muito, muito, muito fofo É Vichy que chama essa estampa Eu acho que é E gente, tá usando muito, muito, muito Eu tenho visto, assim, em praticamente todas as coleções de verão Muito parecidas, só que muito mais caros Então, esse, assim Era exatamente o que eu queria De ombrinho caído Preto e branco Com essa manga um pouco mais compridinha Que eu acho muito fofa E normalzinho Assim, vestidinho normalzinho Mas Ele fica muito fofo Então aguarde que eu também vou postar look com ele Ai, eu tô muito apaixonada E ele foi R$89,90 Um preço bem legal Eu peguei o R$40 Só que como ele não tem elasticidade Eu confesso que eu preferi o R$42 Porque O que acontece? Ele fica meio largo na minha cintura E apertado no quadril, como sempre Mas não tinha, então Fiquei muito apaixonada Peguei esse mesmo Mas indico, talvez Se você tem quadril largo E pra um numerozinho maior Gente, o outro que eu escolhi É muito parecido A modelagem Que eu realmente gosto Deste modelo, assim De meia manga Eu acho muito confortável Eu tenho um probleminha, assim Com os meus braços Talvez algumas de vocês mulheres Se relacionem com isso Mas eu acho meu braço, assim Super gordinho Mesmo quando eu tô magra Eu acho meu braço gordo Então Eu sempre gosto de coisa com manga E a meia manga é a melhor coisa Porque dá pra usar no inverno Dá pra usar no verão Na minha estação Pura maravilha E ainda é aquela manga soltinha E, gente Podemos falar um segundo Sobre a cor deste vestido Que, assim Eu tô apaixonada Olha isso Gente, assim Que eu amo rosa Não é mistério pra ninguém É realmente É uma das minhas cores favoritas Mas esse tom Acho que não tá dando pra ver direito Por causa da luz que tá batendo Mas ele é um rosa chiclete Meio claro E é tie-dye E, assim É maravilhoso E eu acho que vai ser Uma das cores do verão Porque eu tenho visto muito, muito, muito Esse tom de rosa Enfim Amei esse modelo Vocês com certeza vão conseguir ver melhor Nas fotos que eu vou postar e tal No Instagram Então fiquem de olho Porque, assim Olhando assim não dá pra ver o tanto Que ele é fofo Ele parece um camisetão Bem largão Tardai Com essa manga Assim Meia manga soltinha Já é muito fofo E eu vou usar ele com o tênis E com o cintinho Que eu já vou mostrar pra vocês Que eu comprei pra usar com o cintinho mesmo Porque Se eu fosse muito alta e magra Eu usaria ele solto Mas como eu não sou Eu tenho cintura fina e tal E sou baixinha Eu acho que ele fica bem bacana De você colocar um cintinho na cintura Dar uma alfadinha Pra ficar mais curto, sabe? Fica top E ele teve um preço super bacana Foi R$59,90 E é muito confortável É tipo um moletomzinho super leve, sabe? Então eu acho que vai dar pra usar bastante Nessa transição agora Do Da primavera-verão Até porque a cor é Mais primavera impossível, né? Tipo, ele é levinho Mas Você não vai passar frio Não vai passar calor Eu amei E a última peça de roupa Na verdade eu só comprei Porque eu me apaixonei muito Porque eu nem queria, sabe? Mas eu experimentei E amei É Esse vestidinho aqui Verde militar Na verdade Eu Tô pra falar Que eu acho que ele é uma camisa Uma camisa longa Porque ele é daquela linha AKA jeans Que é tipo De mulheres mais velhas Digamos E ele é GG E assim Eu não sou magra Mas eu não sou assim GG Vestido, entendeu? Então eu tô achando Que ele é uma camisa Mais compridinha Só que eu provei Lá no provador Que era um dos looks Que eu queria fazer Com o cintinho E ele como vestido E ficou muito lindo Eu fiquei apaixonada Eu acho que o GG teria dado também Mas como eu queria que ficasse maior Eu peguei o GG E achei que deu certo Então fiquei Eu achei lindo Muito chique E dá pra usar como camisa E dá pra usar como camisa também Com uma legging por cima Soltinho Então eu acho que eu vou usar bastante Foi 110 reais Que eu achei o preço ok Não achei barato Mas como eu disse Eu acho que é uma peça clássica Que vai dar pra usar De várias formas E eu tô dando Pra usar ele Com o cintinho E sair esses dias Ele é todo abutuado Tá vendo? Quer dizer Cadê o abutuado? É, ele é todo abutuado Agora vamos começar Com os acessórios E como eu já falei duas vezes Que eu comprei Cintinho pra usar Com os dois vestidos Eu comprei esse kit Que, gente Eu comprei porque eu achei O preço muito bom Vem dois cintos Um é Preto liso Eu adoro cinto assim Fininho pra usar na cintura E o outro é preto Como se fosse de croco A vivela é bem bonita Sabe? E foi 19,90 Eu achei muito Muito bom o preço A única coisa É que só tinha o M Não tinha o P E como eu quero usar na cintura Eu teria que ser menor Então talvez eu tenha que fazer Mais furinhos nele Que eu não sei como Se você sabe Esse aqui dá pra levar em sapataria Mas assim Eu queria muito tentar fazer em casa Tipo, do Richard's stuff Mas eu tenho um pouco de medo Então se você sabe Deixa aí nos comentários Pra mim a dica Que eu quero tentar fazer Porque eu tenho muita coisa Que eu tenho que furar Mas eu sempre Se eu tiver que levar no sapateiro Eu fico deixando, deixando E fica aí pra sempre Mas ele dá pra usar Com aquele nozinho, sabe? Eu vou mostrar pra vocês Porque eu acho a dica do nozinho Muito boa Ó, gente Vou mostrar rapidão Se você não quiser ver Pode passar um pouquinho pra frente, tá? Mas é que essa dica é muito boa Pra quando você tem um cinto Que você quer usar na cintura E ele ficar largo Essa Você passa normal Aí em vez Tá vendo que aqui, ó Não tem Não tem furinho Mais aqui perto Em vez de você colocar o furinho E tal Você pode até passar por aqui Mas eu não vou passar Porque eu quero só dar A dica do nozinho mesmo Passa por baixo Passa por cima E pronto Fica um nozinho fofo E você conseguir usar o cinto Que não cabia nessa cintura De nada Gente, é sério Eu faço isso desde sempre Porque Tinha uma época que só usava cinto de quadril, né? Eu sempre gostei de usar na cintura Porque valoriza o meu corpo Então Fica a dica Eu comprei esse brinco também Porque eu achei ele muito lindo Assim, na hora que eu vi Não consegui não pegar E, gente Foi R$15,90 Eu acho muito bom Os preços de acessórios Da Rachuela Que na Renner Tá super caro Tá dizendo E, ó Eu queria fazer até Porque eu queria um margolona Assim, bem Chamativo Acho que vai ficar legal Com algum dos looks Sei lá Pra foto, sabe? Olha como ela é bonita O brilho dela Enfim Achei o preço legal E linda Aí eu comprei também Uma meia de unicórnio Porque Sabemos já porquê Que não tem porquê Apenas comprei Eu vi Porque eu amo essas meias Ai, gente Agora não dá pra mostrar Mas eu sempre que eu tô em casa Eu tô com essas meias antiderrapantes Principalmente no inverno Porque eu tenho frio no pé E eu gosto de andar de meia pela casa E essas não estragam Então A hora que eu vi Uma que era de unicórnio E o preço dela é bem melhor Do que as Que eu costumo comprar Foi R$15,90 Normalmente as que eu compro Em lojas especializadas de meia São tipo R$30 E eu faço pilates também Com meia Então achei bem legal E olha que bonitinho Ela é de estrelinha Atrás do antiderrapante E é de unicórnio na frente O que dispensa qualquer outra explicação Que venha a seguir Ela mesma E gente Pra finalizar Eu juro que eu tentei Eu não precisava Vocês sabem que eu sou louca Da calcinha Todo vídeo de comprinhas Assim Do mês Sempre tem coisa Comprinha de lingerie Quando lançou a coleção Da Lala Eu já fiquei louca Comprei quase tudo Da coleção E Saíram peças novas Então sim Não foi fácil Eu só não comprei mais Porque quase tudo que eu gosto Não tem meu tamanho Eu acho que eu tenho tamanho Muito comum de peito E aí sempre esgota E sempre tem o maior ou o menor Mas esse tinha E eu achei maravilhoso Eu nem queria dessa cor Pra falar a verdade Só que ele fica tão lindo No corpo Que vocês não fazem ideia Não sei se eu vou usar muito Porque como eu disse A cor é meio chamativa Mas ele é muito lindo É muito lindo Não Sem o que dizer Olha que renda linda Gente Tipo Você não fala Que é rechuelo É muito Lala Rouge E ele é um topzinho Eu gosto muito de top Assim Pro dia a dia Não tem aro Não tem bojo Ele é bem fininho Atrás Nadador Então Dá pra usar bastante No verão Eu acho Com blusinhas mais abertas Não que eu use Mas Só dizendo E Achei lindo E foi R$39,90 Então Não achei barato Mas eu achei Um preço bom Porque realmente Ele é muito bonito Gente Acreditem Eu quase comprei o preto Eu só me segurei Porque eu tenho muito preto E essa cor é maravilhosa Eu até tenho um top pink Pra falar a verdade também Mas Não é tão bonito que esse E aí eu comprei Duas calcinhas Pra combinar Porque Obviamente Que eu não ia conseguir Não comprar E Gente Ai não Elas tão muito lindas Sério Essa 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 última leva Tá mais bonita que a outra Olha que linda Que ela é Na frente Porque ela tem essa renda Maravilhosa Que gente Assim Não tenho o que dizer Dessa renda Olha o jeito Que ela é no bumbum Gente Quem tem De lingerie Como eu Tô zoando Mas Quem gosta Sabe que essas Calcinhas Que fazem esse efeito No bumbum Da renda Que é cortado desse jeito Que eu acho que chamada De borboleta Mas eu não tenho certeza Posso ter inventado Sempre são as mais caras E fica maravilhoso No bumbum Maravilhoso Eu acredito em mim E ainda tem esse recortezinho Aqui Tipo Sabe Ela é muito sexy Ela não é fio dental Ela é confortável E eu acho muito Muito sexy E essa foi R$19,90 Então assim Um preço maravilhoso Pra uma calcinha maravilhosa E eu comprei Outra Que na verdade Eu achei Tipo a mais sexy De todas Eu quase comprei A preta igual Só não comprei Porque ela é um pouquinho Mais cara R$25,90 E aí Não precisava Né Mas olha como ela é linda Ela tem esse recortezinho Que ela é de renda Na lateral Tem esse recortezinho Aqui que eu achei Muito, muito sexy E ela também Era essa renda linda Então atrás Ela é Pouco menor Que a outra Mas ela também faz Esse efeito Que eu falei Que deixa o bumbum lindo Apenas maravilhoso A qualidade é boa O tecido é gostoso Não é aquela renda vagabunda Então assim Lá lá Tá de parabéns Queria ser amiga dela Não conheci ela Conheci quase todo mundo Da Riachuelo Mas lá lá Não conheci Fazer o que? Bom pessoal Então essas foram As minhas comprinhas Barra recebidos Da Riachuelo Desse mês Eu espero que vocês Tenham gostado Me conta aí Qual foi a peça preferida De vocês E gente No mês passado Teve gente que reclamou Que só tinha roupa de homem Esse mês só tem roupa de mulher Então por favor Deixem lá Que sejam legais Vocês percebem Que eu escuto O que vocês falam Tá vendo? Então vamos apoiar A amiguinha aqui Se inscreve no canal Pra não perder nada Beijos E até o próximo